Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu vou trazer pra vocês a segunda parte do Notícias Netflix da semana. E o teaser do próximo episódio de Raio Negro mostra o nosso herói querendo vingança. A CW divulgou o episódio 37's, The Book of Thunder. O episódio vai ao ar nos Estados Unidos no dia 27 de fevereiro. Aqui no Brasil, os episódios são exibidos semanalmente na Netflix. E a Netflix diz que a segunda temporada de Os Três Porquês não será afetada pelas acusações de assédio sexual do escritor do livro Jay Asher. Através do digital Spy, a Netflix divulgou um comunicado a respeito. Jay Asher não esteve envolvido na segunda temporada de Os Três Porquês. A próxima temporada não será afetada de nenhuma maneira por conta disso. A segunda temporada de Os Três Porquês já teve as suas gravações encerradas, mas ainda não há data de estreia prevista para o seu lançamento. E a segunda temporada de Desventuras em Série ganhou um novo teaser. A segunda temporada de Desventuras em Série começa logo após o fim da segunda temporada, mostrando os três irmãos, Klaus, Violet e Sunny, na escola preparatória. Nessa nova escola, eles encontram uma nova colega, Carmelita Spett. E logo após, eles vão viver em um lar rico com a obsessiva Ismay Scholar. A segunda temporada de Desventuras em Série tem a previsão de estreia no dia 30 de março na Netflix. E o showrunner de Luke Cage comentou sobre os rumos da segunda temporada da série. Através de uma entrevista ao Comic Book, o showrunner da série Kill Roderick Hooker afirmou que a segunda temporada será pautada pelas origens do hip hop. A música nessa temporada será ainda melhor. Se o ano 1 apresentou o hip hop ao universo Marvel, esse novo investigará as raízes do hip hop, que para mim são blues e reggae. Sem falar muito da trama, todos sabem que a música é ligada à trama pela forma como concebi o seriado, explorando todas as camadas da música negra ao mesmo tempo que exploramos culturas diferentes. É uma temporada bem divertida. A segunda temporada de Luke Cage já teve as suas gravações encerradas, mas mesmo assim ainda não há data prevista para o seu lançamento. A primeira temporada está disponível no catálogo da Netflix. E a Netflix divulgou o novo teaser da série Seven Seconds. No teaser mostrado, temos Regina King vivendo o seu luto. Seven Seconds mostra uma sociedade marcada pela tensão racial, manchetes sensacionais e uma audiência que prefere ser entretida do que informada. Sete segundos podem significar vida ou morte. A primeira temporada de Seven Seconds chega agora no dia 23 de fevereiro no catálogo da Netflix. E a série Disjointed foi cancelada pela Netflix. Segundo o Hollywood Reporter, a série foi cancelada após a sua primeira temporada, que teve apenas 20 episódios exibidos pela Netflix. Mesmo assim, não é possível saber mais os detalhes sobre o cancelamento, uma vez que a Netflix não divulga os números da exibição dos seus seriados. Mesmo assim, a primeira temporada de Disjointed está disponível no catálogo da Netflix. Então aproveite e vá conferir e verifique se a série merecia mesmo uma segunda temporada ou não. E terracos alienígenas, essas foram as notícias Netflix da semana. Comentem aqui quais foram as notícias que vocês mais gostaram da primeira e da segunda parte. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho